Vamos colocar três ovos. Três ovos inteiros, colocar o açúcar e vou colocar o óleo. Esses três ingredientes eu vou bater bem batidinho e depois a gente vai colocando os outros. Bate por uns cinco minutinhos, tá? Bem batidinho. Agora nós vamos fazer o quê? Agora eu vou colocar meu copo de suco de laranja. E vamos colocar aquele bagacinho de laranja que ficou. Não espelha ensanada, né? Já estou que nem o Alessandro Ronaldo, a gente não espelha ensanada. Tudo a gente aproveita. Pena que a gente não aproveitou a casquinha da laranja para fazer decoração no bolo. Mas você pode fazer com gominhos de laranja que você tiver aí. E eu vou bater bem esse aqui e depois eu coloco o restante do trigo. O restante do trigo. Vamos dar uma limpadinha aqui na cuba, porque conforme você vai batendo, né? Vai jogando a farinha para as laterais. Quero mandar um beijo e um abraço aí para Gorete, a filha do seu Joaquim. Gorete, um beijo grande para você. Esmara também. Beijo para vocês, que Deus te abençoe. Sara. Quero mandar um beijão para a Bia. A Bia é neta do seu Joaquim, que faz curso, gente, de Pet Week. Postura. Eu vou apresentar elas qualquer hora no curso, viu, gente? Vocês veem que beleza que é. Agora nós vamos dar uma batidinha. Uma boa batidinha nessa massa. Bem legal. E depois finalizamos com o fermento. Agora nós vamos colocar o fermento. Quero mandar um abraço aí para a Débora, o Damião, a sua mãe. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, Tatu. Deus abençoe, chefe. Sucesso. Lembrando vocês, falando em Tatu, que nós estamos chegando muitíssimo bem em Campo Morão, Assis. Ah, falar em Campo Morão, Assis, nós temos que mandar um... Eu estive na posse do Bellini, o Priori entregando, né? Ele já está no terceiro ano, à frente do Lions. E o Bellini assumiu pelo quinto ano. E encontrei pessoal de Cruzeiro do Oeste. E eu quero mandar esse abraço para o pessoal do Cruzeiro do Oeste. Para todos de lá que estavam nessa reunião, que vieram conversar comigo e que assistem o programa Nossa Casa, lá em Cruzeiro do Oeste. Muito, mas muito obrigada. Fiquei muito feliz em saber que estamos chegando lá de uma forma também bem especial, né, gente? Muito obrigada mesmo a todos vocês de Cruzeiro do Oeste. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu vou esquecer depois da metade. Não anotei o nome de ninguém. Mas, enfim, abraço para todos vocês, tá? Bom, eu já dei uma pré-batida. Vocês só perceberam que tem uns grumos, né? Mas isso aqui é da... É da laranja, viu? É os grumos da laranja. Agora nós vamos... É claro. Nós vamos pôr na forma. O que que eu fiz com a forma? Eu passei óleo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui, que vai facilitar um pouco mais a situação. Baixa aqui, tirarmos daqui. Então, o que que eu fiz? Eu passei óleo e passei açúcar, tá? Eu passei açúcar na forma. Eu quero... Deixa eu passar um paninho aqui. Muita higiene sempre na sua cozinha, tá? Paninho limpo. Branquinho. Papel toalha, que é o ideal. Eu quero falar para vocês isso aqui, ó. Olha que graça, gente. Olha que show. E bem feito. Muito bem costurado. Matelado, que eu falo. Isso aqui é o Alessandro Faria Araújo, que faz. Viu só? Com retalhos. Vem como ele tinha lá. Eu já peguei e comprei dele, então, para pôr aqui na nossa bancada. O bolo de laranja é dele. E tudo que está aqui em cima da bancada é dele também. Agora eu vou pôr esse bolo. E nós vamos levar para o forno, 180 graus. 180 graus por mais ou menos de 35 a 40 minutos. Eu sempre falo que ele está bom quando você coloca o palitinho e o palitinho sai limpo, tá, gente? Agora vai para o forno e eu mostro o bolo do Alessandro Faria Araújo prontinho para vocês. Um cafezinho com leite, com chá, um achocolatado, como você quiser. Mas o bolo fica ótimo, fica excelente, tanto que nós estamos fazendo. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Nosso bolo ficou simplesmente delicioso. Alessandro, um beijo grande para você. O bolo ficou espetacular, seu bolo de laranja. Alessandro Faria Araújo. Beijo grande para você. Que Deus te abençoe grandemente. E faça um em casa. A única coisa que eu fiz, o que eu fiz nesse bolo diferente, eu coloquei o resíduo da laranja, que não estava na receita. Eu coloquei por conta de risco. Ficou ótimo, pode pôr. Só tiram as sementes, porque fica amargo a hora que se bater. E duas xícaras de açúcar, eu coloquei uma xícara e meia. Tá bom? E o meu suco. Esse suco aqui tem Gold Bear. Então, tem até as sementinhas aqui. Porque é um suco bem natural. Dá para pegar as sementinhas daí, Denis? Dá para puxar? Então, nós temos as sementinhas do Gold Bear inteirinha. Esse suco aqui, do que que é? Laranja. Daí tem o Gold Bear junto. Água, laranja, gelo, adoçante e Gold Bear inteirinho. Você pode triturar também, mas eu prefiro assim inteirinho. Então, nós colocamos um punhado numa jarra de um litro de suco, onde nós vamos, nós nos deliciamos com o suco e ele faz bem. Mas cuidado com o excesso de adoçante também, tá bom? Delícia. Muito, 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 muito bom. O bolo eu já comi metade, nem a horta fica com muito bom, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa culinária no dia de hoje. Ficou deliciosa. Um abraço novamente para o Alessandro e para o Ronaldo. Eles que fazem parte já do programa Nossa Casa, com produtos recicláveis e fazendo algo diferente, algo de novo, uma nova proposta para o programa Nossa Casa, né? E, claro, nós temos a nossa artista plástica, a Sibeli. A Sibeli Giostri. Artista plástica, gente. Nossa! Ela é mil e uma utilidades. Ela tem mil e uma formas de fazer artesanato. Eu falo que elas são verdadeiras obras de arte. Obras de arte que você vai na loja para comprar, 600, 700 reais, você com 150, 180 reais, você faz uma porcelana lindíssima. Uma caixa lindíssima, tá? Lindíssima. Eu estou fazendo. Vou mostrar para vocês na hora que estiver pronta. Já estou... Já tem uma peça que já foi para o forno. Na hora que estiver tudo prontinho, eu vou mostrar para vocês. Já estou lá elaborando uma caixa lindíssima, né? Que eu vou presentear uma amiga que teve bebezinho. Uma caixa lindíssima também. E que tudo vale a pena. E depois tem meus vasos grande porcelana também que estou fazendo. E o Denis com a Santa Rita de Cássia e mosaico. Então, cada um com a sua proposta. Nós iremos mostrar para vocês. Eu vou para o apoio cultural. Eu volto já já com vocês, porque nós temos mais matéria. Eu volto direto da Casa Matos. Eu vou para o apoio cultural. Eu vou para o apoio cultural. Eu vou para o apoio cultural. Legenda Adriana Zanotto